Blog do Assédio Ronaldo de Cocás, estou eu, sou o Maral Júnior, estou aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó com o Cabo Arquino, que vai falar com a gente sobre a prisão do rapaz na rua Osmarino Medeiros que estava conduzindo uma motobis e se chocou aí com outra moto. Cabo, como é que essa perseguição começou aonde? Bom, a gente está fazendo ronda ali no bairro São Francisco, na rua Piauí e quando os dois avistaram a viatura eles iam empreender o fuga. Eles obedeceram as ordens de parada e em alta velocidade eles percorreram várias ruas daqui de Codó e chegando ali na rua Osmarino Medeiros eles colidiram com essa moça que vinha na rua Osmarino Medeiros. Os dois caíram da moto, mas se levantaram e saíram correndo aí, pulando cerca de quintal. Um conseguiu fugir e a outra gente conseguiu pegar. Muita gente falando que houve tiroteio, aconteceu algum tiro lá na região? Não, 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 não é cativo. Os dois empreenderam fuga, saíram pulando pelo muro aí, nessa seca aí. Eles só conseguiam ficar do trauma. Esse que está preso aí, levando o princípio da polícia? Não, somente o outro que fugiu. Fugiu, outro que fugiu. Pois é, a Força Tática mostrando o seu trabalho, as rondas na cidade de Codó. A Força Tática sempre em ação aí, no comando aí do Tenente Coronel Jurandir. E a gente tem só que agradecer, tá bom? A Força Policial que está fazendo um belo trabalho em nossa cidade. A Força Tática não para juntamente com o Grupo A, enfim. A Polícia Militar fazendo o seu trabalho através desses anjos aí que trabalham organizando o trânsito, organizando o trânsito da cidade, organizando as vidas das pessoas. A Força Tática de Codó mostrando o seu trabalho. Como a gente estava falando, olha só as motos aí, a moto como é que ficou. A moto da moça, ela que emprestou essa moto aí para uma pessoa. E aí, olha, o estado que ficou aí a moto, o estado que ficou a moto aí colidiu com essa moto aqui. Essa moto aqui, olha, é uma Honda, marca Honda. Ela é uma fã, uma fã. E essa moto aqui, ela foi emprestada. O cara chegou lá, pediu emprestada e foi fazer baderna na Segura Tática de Codó. Aí colidiu com essa outra moto. E nós estamos aqui em cima do lance mostrando para você o estado aí que ficou aí a moto da moça. Pois é.